Tô com um problema que não tá funcionando, o controle às vezes não funciona. Eu perco um tempo do caralho pra começar a gameplay, porque não começa a porra da... Eu tô usando o controle, não pega, não pega. Eu vou continuar na Holanda, né? Eu tô com probleminha, estava com probleminha agora, não estou mais, espero que não. Que o... Eu até achei ele trava mais. Objetivo, procurar a cozinha, a chave da cozinha, procurar o mapa, né? Destruir os relógios e procurar os documentos, procurar a chave da célula e localizar a G-RIT. Eles não podem entrar aqui, eles não podem entrar aqui. Eles não podem entrar aqui. Obrigado, não. Obrigado, eu também sei o que é bom. O que é isso? Você não é Friedrich. O uniforme é errado. Você é um meio de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma forma de acelerar Se acelerar o nível, você não pensar bem na velocidade de velocidade . 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 E aí 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 galera, ela tá uma bolinha pra cá. Ele anunciou que o dano mora tava na rede de alta aqui. O dano mora falou, eu não tenho rede social, né, então os principais, né, o cara cria uma conta B aqui, o dano mora, que qualquer pessoa pode ser criada. E aí 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 O que é isso? Na off-board Ó, já conseguimos a chave Agora vamos procurar no mapa aqui As pentinhas Acho que é com escrituras Ah, acho que é bom, bonito Non, não, não, não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Eu vou ter que assistir o vídeo de novo para achar como ele achou o cara. O meu Deus, velho. É foda. Eu não sabia inglês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pará aqui.